E aí, não! Vem aqui, vai lá. Cadê o Nino? Cadê o Nino? Vai devagar. Cadê o Nino? Chama o Nino. Chama o Nino, chama. Vem aqui, não é pra mexer na aguinha dele. Devagar. Achou o Nino? Vem aqui, não é pra mexer na aguinha dele. Você achou o Nino? Quem tá aí, é o Nino? Achou o Nino, foi? Ok? Ok. Ok.